És a minha vida, és o meu Senhor, és o meu caminho e a minha vitória. Na Tua Palavra eu caminharás, até que a Tua Graça me deixe viver e não terei medo. Se estás comigo, eu te peço, fica comigo. 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 Se estás comigo, eu te peço. Se estás comigo, eu te peço. Se estás comigo, eu te peço.